Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Não estava dizendo para falar com aquela criança, então vou deixar a criança ali jogada no chão. Quero nem saber. E agora eu vou estar novamente indo para a cidade de Jail. Que pelo visto eu vou estar fazendo também a última missão do Gilbert. Cara, eu não aguento mais esse maluco, mas eu acho que essa é menos mal. Acho que essa eu não lido muito bem com ele não. Mas enfim... Ah, que legal! Ele virou uma estátua. Estou feliz. Agora eu vou... Ah, não, eu entendi no lugar errado. Eu vou aqui em direção a esse palácio aqui gigantesco. Palácio das Artes. Eu vou entrar em algum lugar e... Para cá? Ah, não. É aqui que tem o negócio da sala de duelo. Ah, agora ele está aqui. Ah, mas é aqui mesmo que tem que vir falar com ele. Monique, meu verdadeiro amor. Eu vim... Eu vim a uma cidade que você não conhece. Senti amor por uma mulher e cantei uma canção que você também não conhece. Eu me tornei a pessoa que você não conhece. Um mercador coelho veio aqui e me vendeu uma mulher muito rica. E aqui estou eu, num galpão escuro e frio. A tristeza me envolve, mas eu não posso chorar, porque eu me tornei uma pedra. Tudo que eu posso fazer agora é reviver a nossa infância. Nós lutamos um com o outro por tanto tempo, mas o tempo que nós compartilhamos, de tanta alegria e risadas, eu queria cantar com você uma canção de amor mais uma vez, Monique. Gilbert, o resumo por amor. É... Agora... Onde é que eu tenho que ir mesmo? Eu tenho que ir... Sair daqui e ir em direção às Ucan Mines. Agora que eu estou na Ucan Mines, eu preciso... Na verdade, talvez eu não precise voltar, porque eu já acabei lendo o negócio de poesia do Roger, uma vez já. Aí eu falo aqui no Dudge Bear Express e ele vai me levar direto para aquela casinha lá no final do negócio. E eu vou ler o livro de poesia. Essa é a segunda vez. Claro que eu quero ler. Você, você não pode ficar lendo os poemas dos outros assim. Eu sou o Roger, o líder dos cavadores. Oh, caceta. Hum, a mina está... Hum, o teto da mina pode cair a qualquer momento. Ei, Dudge Bear. Dub. Vai arrumar algo para parar essa negócio da mina aí. Ok, o show acabou. Adeus agora. Mas isso só está acontecendo porque eu já tinha feito... Ué? Não, ele me expulsou da mina. Ah, não contou da vez que eu fiz o negócio. Agora eu vou usar o Dudge Bear Express de novo. É porque eu tinha feito antes, mas não fazia parte dessa missão. Então, tem que ser duas vezes depois do Gilbert ter virado pedra e tal. Eu quero ler. Ah, é a mesma coisa. Ei! Me devolve isso, seu babá. Você, você não pode ler o poemas dos outros assim? Ah, a estota de cavalo que nós compramos da Christ parece estar segurando o teto. Eu coloquei ela num lugar especial. Então, não mova ela. Agora eu tenho que seguir essas direções. Oh, desgraça. Ah, é o soco já mata esses bichos. É difícil acertar o soco porque é um terreno vertical e eu só ataco na horizontal. Isso mesmo. Eu pego esses itens aí pra poder terminar as pradas mais rápido. Agora, sobe. Não, tem que subir na outra direção. É aqui. Agora, subi mais. E subir mais um pouquinho. Ah, aqui está a estátua. Monique, eu sinto falta de você. Sua voz era absolutamente fenomenal. E, Flamishy, você era tão charmosa que quando eu vi no porto, Miss Katia, eu não vou te odiar por me transformar numa pedra. Madame May, Ellie, Rachel, Miss Yoka. Eu amo todas vocês. Agora, eu vou para a cidade de Lúmina. Tem que sair daqui primeiro, né, na verdade. Pronto, finalmente consegui sair da Rukan Mines. Agora eu vou para a cidade de Lúmina. Lá na garota que vende lâmpada. Garota não, né, sereia. Sirena, na verdade. Eu falo com ela. Olá, eu sou Monique, a fazedora de lâmpadas. Eu ouvi que Gilbert foi transformado numa estátua de pedra. Isso é verdade que ele está em algum lugar nas minas? Sim. Hum, bem, não há preocupação minha. Ah, eu acho que eu vou para a praia para dar uma relaxada. Legal assim, ainda abandono o trabalho no foda-se total. Então, agora eu vou lá para Madora Beach. O Tierra Madora Beach. Então, agora eu tenho que ir novamente lá naquele canto final, lá na esquerda. Finalmente cheguei no Light House aqui do Light House aqui mesmo. Não, não esqueci. Farol. Gilbert é um cara estranho, mas eu acho que nós devemos ajudar ele. Você acha também? Mas eu me pergunto o que a gente pode fazer. Talvez se a gente perguntar para os magos na Academia de Magia. Hum, eu não sei. Ah, oi, Monique. Quando você veio para cá? Ah, olá, Flamish. Olá. Vocês estão falando sobre Gilbert de novo? Ah, vocês estavam ouvindo a gente? Não, não estava ouvindo. Eu só acabei ouvindo vocês. Quem na Terra quer ouvir alguma coisa sobre ele? Meu Deus, você não precisa odiar ele tanto assim. Precisa. Eu não entendo por que Monique gosta desse cara. Eu acho que sirenas vão por qualquer coisa que canta. Você sabe que isso não é justo com ela. Ah, ok, ok. Se apaixone por qualquer pessoa que você quiser aí. O problema é seu. Como pode ver, ela deu um dedo do meio ali, hein. Monique, memorize essa magia que eu vou te contar agora. Eu só vou falar uma vez, ok? Ah, uma magia? Isso vai remover qualquer maldição. Se isso for lançado pela pessoa que o amaldiçoado mais ama. É uma magia famosa entre as sereias. É um pouco grande, então ouça com calma, ok? Prontas? O céu abençoa a terra com vida, dando banhos de chuva, né? As antigas memórias da mãe terra preenchem nossas almas com felicidade e alegria. Sei lá. Isso é o que mesmo? Não lembro. Saiba que a verdade é a maior torre de energia de todas. Oh, a Flemishy? Isso é muito longo. Bem, azar o seu. Dedo do meio novamente e meteu o pé. Ela é brava. A Flemishy é brava demais. Ela é uma grota muito da hora, mas ela pode ser bem dura às vezes. Eu vou tentar. E ela, pelo visto, vai ficar por aqui. Infelizmente, não vou ser teletransportado para fora, então vou ter que andar para fora desse lugar, o que é um grande pesadelo. Opa, finalmente consegui chegar aqui no final da praia e ir saindo daqui para ir direto para Vulcan Mines. Não é aconselhável pegar o Expresso Dudge Bear para chegar lá, porque só tem duas batalhas até lá. Uma delas é esse bicho aqui, que vai morrer uma porrada só. Para mim, ao menos. E logo, logo vão ter três desses. Aí, rapidinho, depois disso, rapidinho chega no lugar que eu desejo estar. Só um socão no queixo, resolve tudo. Agora entra nesse buraco aqui. A Terra com vida... A Mãe Terra preenche nossas almas com Bliss. Saiba a... A verdade... Que é a última... Ah, não é de Power não, só é Rio Final. É de Energia. De Energia para tudo. Ih, deu certo. Poxa, deu certo. Ó, Monique. Gilbert. Monique, eu não sei o que dizer, mas... Obrigado. Isso soou exatamente como o velho Gilbert que eu conheço. Essa missão que não deveria ter acontecido não, tinha ainda deixado o filho da puta como pedra lá e agora o que vai desabar o negócio lá nos cavadores, acabou a vida deles. Eu prefiro a vida de uns cachorros que falam dub o tempo todo do que a vida desse maluco aí. Chato pra caralho. Pô, se pacou esses dub 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 são muito chatos também, mas o Gilbert é mais chato. Mas é isso aí, agora eu vou subir aqui a escadinha e finalizar o episódio falando com o meu carto, pequena lâmpada. Então é isso aí, até o próximo episódio, onde vou estar fazendo mais uma missão, porque cada episódio é uma missão, então até o próximo episódio, é a nois.